Olá meu amigo, olá todo mundo. Hoje eu quero te dar uma dica de inglês, te ajudando então a saber como usar o verbo to ask, que significa o verbo perguntar ou então fazer uma pergunta. Como professor de inglês, eu percebi que muitos alunos têm muita dificuldade de fazer uma frase, que é a frase, eu quero te fazer uma pergunta. Geralmente eles usam o verbo to make junto com o verbo to ask e falam assim, I want to make you a question. I want to make you a question, mas está errado. Por quê? Porque o verbo to ask já significa perguntar ou fazer uma pergunta. Se você usar o verbo to make, vai ficar assim, eu quero te fazer fazer uma pergunta, ou seja, você vai usar duas vezes o fazer, que não faz sentido nenhum. Então é totalmente errado usar o verbo to make nessa frase. O que você precisa fazer? Como que é a maneira certa? A maneira certa é assim, I want to ask you a question. Faça dessa maneira então, I want to ask you a question. E assim se você fizer, você vai longe no inglês. Preste muito bem atenção em todas as dicas que eu sempre dou e assista os vídeos, reassista eles, compartilhe com seus amigos também e se inscreva no canal. Não deixe de assistir, não deixe de ficar por dentro de todas as dicas que eu passo para você. É isso aí. Thank you so much. See you next time.